Câmera, ok. Capítulo 2, Namastê. Namastê, pessoal. Chegamos aqui a... Assim, o Siddhanta é muito importante dentro dessa nossa jornada do Capítulo 2. Tem um outro vídeo que vocês provavelmente já viram que estava lá na emenda. Agora a gente quer conversar da ideia do Satmiya, a Satmiya Siddhanta como uma ideia de você ir se aclimatando. Ok? Porque uma forma de você abordar esse Siddhanta é do tipo assim. O que que você já está nasceu meio que aclimatado? Por exemplo, você é descendente de italiano e você digere o trigo com mais facilidade. Você é descendente de diano e você digere leite com mais facilidade. Você é descendente de chinês e você digere soja com mais facilidade. Ok? Então digamos assim, você é descendente de asteca e você digere milho com mais facilidade. Você é descendente de índio e você digere mais, sei lá, mandioca com facilidade ou qualquer coisa assim. Certo? Que é uma noção de uma certa... Eu nasci comendo isso. Então, o meu corpo sabe digerir isso melhor do que na média. Eu sou descendente de 300 gerações de espanhol, então se esta não me faz mal. E assim vai. Ok? O outro vídeo, a gente já pega um pouco isso. Agora vamos pegar um outro aspecto do satimia. A satimia que é você ir se aclimatando num hábito novo ou você se ir desaclimatando de um hábito problemático. E aí a gente vai falar também do café e etc. Bom, então, por exemplo, agora a gente tem exatamente meio que dois anos que a gente está morando aqui em Tibau do Sul, Barbie. Ok? Depois desse período, a relação com o vento daqui já não está perturbando o vata como há um ano atrás ou há dois anos atrás. Ok? Então, sempre que a gente muda de país, muda de cidade, etc e tal, a gente muitas vezes vai levar um, dois, três anos para trazer o nosso conhecimento anual para um estado do tipo eu sei o que eu vou esperar ano que vem. Tem uma frase lá de Florianópolis que é Você só pode ser considerado o manéco da ilha depois de três invernos em Floripa. É um conceito ayurvédico, plenamente ayurvédico. No sentido de que a gente se aclimata depois que a gente muda num lugar e seja dois, três anos, no geral não vai ser um. Ok? Às vezes vai ser cinco, dependendo do contexto. Mas enquanto o teu corpo está nessa transição muitas vezes você vai ter que ter uma rotina mais delicada do que na média porque o teu corpo ainda está aprendendo o que é o homeostase, o que é o ritmo anual dele. Ponto. Parado. Tópico dois. No processo da gente mudar a nossa rotina para incorporar hábitos novos nem sempre você do tipo fiz a minha consulta ayurvédica amanhã eu vou começar a rotina nova vai dar certo. Só os pitão vão, digamos assim, dar conta de fazer e se da noite para o dia dá certo. Muitas vezes você vai precisar ajudar a pessoa a desenvolver um programa de transcrição de ponte entre um estado e outro. Então, principalmente para o pessoal que atende terapeuticamente a outras pessoas para o pitão você pode jogar dez toneladas de orientação na cabeça dele que ele vai encarar aquilo como um desafio dez trabalhos de hércule e ele vai ficar feliz. Mas, para as pessoas com uma questão do vata sendo mais predominante muitas vezes você vai aclimatar ela em um novo estilo de vida do tipo assim você vai fazer um dia que vai ser fixo na tua rotina tipo, sei lá, quarta-feira e outro dia que não vai ser fixo porque se for muita coisa fixo demais na cabeça da pessoa bateada ela vai achar muito, digamos assim sufocante da liberdade dela. Então, você supõe, você propõe para ela assim um dia ela tem que aprender a palavra fixo e não ter medo disso tipo, vai ser, sei lá, ou sábado ou domingo ou um dia da semana e um dia no final de semana e você vai dar uma certa margem porque se você deixar um dia fixo para ela e outro dia é o léu aí você vai para o plé-léu esse segundo dia, ok? Então, é tipo, um dia na semana outro dia no final de semana um sendo solto outro sendo amarrado vai ajudar ela durante um mês a incorporar uma coisa nova ok? de forma em que o vata dela foque na cenoura se estiver focando na cenoura e no mesmo tempo na batata ixi, já foi coisa demais para o vata pegar na cabeça dele ok? Então, você vai aclimatando ele num novo estilo de vida onde você vê essa seção, a questão do cocô está mais importante do que a do sono então você vai criando rotinas ayurvédicas que depois de, sei lá três, seis meses nove meses aquilo dali vai dando um resultado que vai grudando aos poucos no caso do kappa muitas vezes você vai ter que ser um pouco mais ousado porque se você deixar duas vezes por semana na cabeça do kappa ele vai dormir e tirar um ronco entre uma atividade física e outra ok? Então, por exemplo, né? fazer atividade física é um processo que você vai estimular no kappa como é que você vai estimular isso? você vai estimular do tipo um dia vai ser duas atividades físicas num dia vai ser uma brincadeira tem que ter um lugar aonde esse kappa ele vai ser mais forçado do que na média mas ele vai ter um dia de descanso senão ele vai se sentir muito estressado com o processo um kappa um poderoso capão vai falar pra você sempre o seguinte eu preciso de tempo pra me adaptar isso em um certo grau é verdade se você quiser que ele mude a rotina dele na mesma velocidade que o pitão vai mudar não vai funcionar o kappa ele vai precisar arranjar o jeito capinha dele de dar conta daquele processo certo? vai chegar na beira do mar você já viu um capinha entrando no mar no Rio de Janeiro isso é ótimo que a água gelada ele chega põe o pezinho aí move o punho molha aqui a nuca molha um pouquinho a cabeça aí vai mais confiante de que pode entrar na água então o kappa ele precisa desse período de aprender a lidar com o estresse então ao contrário do bata você não vai ser tão suave você vai jogar uma chuva temporal na cabeça dele de cadivete que seja mas sempre respeitando de que ele vai ter um momento de consolidação mais demorado vai precisar de mais respeito ao tempo daquela cola grudar sabe tem tipo coisa que é super bomba tem outras coisas que são colas que você vai lá colar madeira você tem que deixar o negócio tipo 3, 4 horas pra aquela cola grudar não adianta você querer trabalhar no negócio antes não vai funcionar ok então vata é aquele negócio de você dar várias mãos de pintura na parede porque se você der uma só o negócio vai embora você sempre tem que ficar de olho se não precisa mais uma demão pro vata ir aos poucos e conseguindo ir que nem a água do vata tomando de biquinho em biquinho tudo no vata você tem que ir incorporando na vatice incorporando aos poucos pro sistema ir podendo alongar e não quebrar no caso do capa você pode fazer uma pressão maior mas sempre tem que respeitar o período de acomodação de consolidação daquela cola de madeira grudada tudo pinta você dá aquela porrada na cara de vez e depois você fica respondendo o whatsapp com a 50 mil atitude das coisas que ele pesquisou na internet mas vamos ao outro aspecto que é o desmame ok se a pessoa está fazendo desmame de maconha e álcool é diferente se ele está fazendo o desmame de vamos botar cigarro ali porque cigarro tem um aspecto muito esse açúcar também essas coisas muito industrializadas supõem que essa maconha que a gente está falando seja uma maconha mais pura e não a maconha do traficante porque aí também é que nem cigarro menos digamos assim lambida de um monte de Deus me diga então café álcool uma maconha mais natureba etc e tal como é que você faz o desmame dessa coisa você vai fazendo um processo onde a pessoa ela vai continuar de alguma forma bebendo e vai ter um dia onde ela não vai beber então se tipo a pessoa bebe sete dias da semana ok ela passa a beber meio que a ideia clássica do Ayurveda você tira um quarto você tira um dia da semana tipo assim domingo você não vai beber ok ou o que seja o dia da semana que seja e aí você passa pelo menos uns 15 dias ao mês antes de fazer um outro um quarto da conta de forma em que a pessoa que por exemplo isso funciona muito bem para café se você tira café de uma hora para outra na vida da pessoa ela vai ter uma dor de cabeça que nem sempre vai dar certo ok só os pita loucos que vão conseguir digamos tomar essa atitude e largar ou as outras vão acabar digamos recaindo na frente certo então você tira tanto a frequência quanto a quantidade na forma de um quarto isso serve para o teu para a tua compulsão alimentar também você faz digamos assim uma negociação armistício com a tua compulsão alimentar você fala hoje eu posso ter minha compulsão alimentar full amanhã eu só posso ter minha compulsão alimentar 50% se você conseguir controlar ela aí dá nesse caso senão a gente cai no caso B que é o caso de tratamento de shock ok existem situações que são mais crônicas que você ir tirando de quarto em quarto e ir acomodando em 15 30 dias vai funcionar para algumas pessoas parar o cigarro mudando para o cigarro de palha vai funcionar fazendo com que você vá mudando ao mesmo tempo a qualidade do problema e a quantidade do problema para alguns casos você pode digamos assim deixar o pinguço que há mais de 30 anos já é pinguço falando para ele um dia tirar que ele nunca vai tirar ok essas pessoas elas podem ser consideradas como dependentes químicos efetivos do que seja e nesse lugar o tratamento de paulatino do Ayurveda não é muito efetivo porque essa pessoa um dia sem fumar para ela já é um negócio muito absurdo pode ser que ela reduza de 20 cigarros para o dia para 15 em algum grau aquilo está funcionando ok mas existem duas propostas de você mudar a a minimização de perdas uma mais homeopática e outra mais cirúrgica na base do bisturi a que a gente está falando aqui né da de ser mais homeopática você tem que ver se a pessoa está conseguindo se manter diante dessa redução que a sua mente atenção não está enxergando porque da tua mente se você comeu sabe o que a indústria faz tipo diminui o tamanho do chocolate e você meio que você fala esse chocolate parece que ficou mais fino ou qualquer coisa que seja mas ainda assim o teu corpo ele está num lugar de confusão entre se o que ele comeu está igual ou não é 70 75 80% do anterior do ponto que muitas vezes você está dando para o corpo o que é o saciável para ele sem ser o que você está criando novos neurônios de recepção para aquilo então você está atuando no borderline de saúde psíquica da pessoa no sentido de que você tirou o excesso mas o grosso você manteve até o corpo acostumar com aquele novo grosso para ele criar uma nova borda de transição e aí você digamos assim do primeiro você tirou do 100 para o 80 do próximo você tira do 80 para o 65 aí do 65 você tira para o 47 qualquer coisa e assim você vai de forma onde dois fatores são importantes a quantidade de dia a frequência e a intensidade do estímulo ok essas pessoas elas têm um nível de dependência química relativamente baixo no sentido de que você consegue diminuir a quantidade de café da xícara de 300ml para um 280 ou 250 naquele mês sem que a pessoa surte e jogue o café quente na tua cara a gente não está falando de cocaína entendeu não está falando de crack onde o nível de perturbação na mente da pessoa é muito agudo agora nos casos onde a pessoa está do tipo com uma dependência aguda do crack ou do chocolate não importa você tentar fazer esse mecanismo não é muito seguro porque a pessoa vai digamos assim recair e nesses casos é um caso onde a palavra internação é necessária ok aonde você vai ter que digamos assim amarrar a pessoa na camisa de força energética ou o que seja pra ela conseguir ter uma quebra radical daquele processo e nesse nesse momento de quebra radical ela vai surtar você e a sua equipe e o que seja vão ter que estar dando conta de um surto psicótico ali que é um processo terapêutico muito mais perigoso e muito mais digamos assim para especialistas ok para pessoas que estão tendo a desenvoltura de lidar com quadros muito tixna muito muito potentes muito perturbados você nunca vai pegar uma pessoa que está fumando crack ou etc e ir paulatinamente tirando crack da vida dela não vai funcionar ok mas dentro do contexto que a gente está falando a gente está querendo ter um digamos assim um vislumbre desse processo de ir tirando aos poucos e isso tirando aos poucos trabalha tanto a frequência quanto a intensidade daquele hábito que não necessariamente é uma dependência e a mesma coisa para o processo de construir para nossa mente se aclimatar naquele novo padrão vibracional vamos colocar dessa forma vamos às perguntas que acabou a bateria também namastê vamos lá vamos lá vamos lá